O que é a evolução da indústria? Penso que a evolução da indústria, acho que é o importante, porque é a indústria que faz desenvolver todos os outros ramos e que faz exatamente que haja esse fluxo de dinheiro, que é essencial para que haja uma melhoria na economia no país, para que haja mais empregados, acima de tudo isso. A evolução da indústria